4 mais 4 4 mais 4 4 mais 4 5 11 mais 3 11 mais 3 13 1 mais 1 2 3 4 mais 5 24 Miserável 7 com 7 7 Acertou 5 mais 6 5 mais 6 Fala alto 16 3 mais 3 3 mais 3 3 mais 3 23 2 2 e 3 Quanto? Tem um 2 Tu falou 3 mais 3 Aí eu tiro Esse daqui Aí eu fico com 2 e com 3 Então fica quanto? Parece é Como é que fala? Esqueci 17 17 17 17 1 mais 5 1 mais 5 Eu tenho 5 mais 1 Eu tiro 1 Fico com 15 Acertou Bebed Fala É pra você Aqui é pra você É pra aprender É Entre no site www Conta Ocutombr Saber as contas Sinais Alô galera do WhatsApp E aí galera do WhatsApp É nóis Fala mais sim Mais sim Alô galera do WhatsApp é nóis Uma mulher fala assim É Ô menino É quanto? Uma tigirina Aí eu fico Eu fico com 20 Aí eu dou 15 de 15 de De volta da mulher Eu dou 15 de Tu tá vendendo melancia né? A melancia é quanto? 3 reais Aí eu tiro 1 Fico com 2 de troço Eu chego pra comprar melancia Tu tá vendendo melancia de 3 né? É Eu te dou os 3 reais e aí? Aí eu te dou 2 reais de troço 2? É É Bebede acertou